Música Fala aí galera do canal da Enzi, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui, uma gameplay pra vocês aí de Call of Duty Ghost Espero que vocês gostem mesmo, então deixa seu like aí, beleza? Se inscreva no canal da Enzi aí também, que a Enzi tá aí ao rumo uns 3k aí, mano Uns 3 mil inscritos aí, então, mano, por favor se inscreva no canal da Enzi aí Deixa o like, dá like, deixa o like aí no canal da Enzi, mano Vou deixar o link do meu canal aí na descrição também, passem lá no meu canal Se vocês gostarem também, se inscrevam lá no meu canal, beleza galera? Eu sou produtor de conteúdo da Enzi aí, pra quem não me conhece aí, o nome do meu canal aí é Enzi Fire, mano Meu nome é Elias E galera, eu vou, mano, vou trazer uma gameplay pra vocês de Call of Duty Ghost, mano Call of Duty Ghost aí, mano, é um jogo assim que pouca muita gente não curtiu ele, mano, tá ligado? Mas, mano, eu amo esse jogo, mano, eu amo jogar esse jogo, velho Na moral, esse jogo pra mim, mano, foi o melhor, sempre joguei ele, desde o Playstation 3, velho E até hoje, mano, você tá louco, eu jogo ainda E eu resolvi trazer um vídeo pra vocês aqui no canal da Enzi Porque, mano, eu queria fazer um vídeo pra vocês aí Ha, que eu queria Você entendeu, velho? Então eu vou esperar que, eu espero que vocês gostem mesmo, mano Vou bater 50 likes nesse vídeo, beleza? Porque eu sei que vocês conseguem, mano Menos filha da puta aí, olha que filho da mãe Esse cara disse que sabe jogar de sniper, olha lá Puta que pariu, o cara é um monstro jogando de sniper É verdade Eu começo jogando e depois já não mata mais ninguém É desse jeito, mano Olha o sniper ali, o sniper tentado ali, mano Eu sei que vai aparecer cara aqui, mano, ó Nossa, que tiro lindo Caralho, velho Pena que o cara matou pelas costas ali Porque senão, velho, você tá doido O único pior desse jogo, galera Nossa, que bugada Sinistra que deu aqui Você é doido Esse jogo é tudo lagado, mano Esse jogo é o quê? A gente joga porque a gente gosta do jogo Senão, a gente já tinha desistido há muito tempo de jogar ele, velho Tem uns dois ali O cara tá jogando, mas que porra, cara Sempre tem um doido no time Vou dar uma snipada nele, mano Não, eu tenho que pegar mais kills aqui, mano Só matei aqui, 5 kills Falando pra vocês, velho Não, esse jogo aqui tá muito delícia, mano Não morreu não, filho da puta Agora vai ver Minha internet é muito ruim, galera Vocês não tem noção Na maioria dos meus vídeos eu reclamo, velho Na moral, da maioria Minha internet é um cocô, mano Eu fico muito peidado com isso, velho Estou ficando nervoso Pô, parceiro Trava a gente não, velho É muito lag, velho Mas tem hora que eu Mano, dá umas cagadas Vocês tá ligado? Que tipo, você atira e mata os caras Mas eu não sei como, velho Acontece umas merdas dessas Mas eu acho que é porque eu sou Eu sou pro aqui no Ghost, né, velho Então ganhei já 5 troféus Jogando com a FD Ghost já Tô lagando Não, mano Meu controle tá bugando Eu não tô mais querendo correr essa merda Olha lá os caras camperando, velho Cê tá louco É muito, esse jogo é muito bom, mano Na moral Aí tem esse viciado aqui No time dos times adversária Nossa, meus parceiros Ah, não é possível Que é o mesmo cara, mano Olha esse cara de novo, velho Ô, cara, ô, cara Não fala merda dessa comigo, não Filha da puta Ai, que maldade, cara Isso você faz Nossa, ué Cê é doido, cara Que respawn, filho da puta, mano Que isso Que respawn sinistro, mano Ah, de novo o cara lá, galera Que que a gente faz com os arrombados daquele, mano Vai no médico, meu Deus do céu Eu tô em primeiro ainda Não sei como eu tô em primeiro aqui Queria vocês verem como é que o meu time é bom, mano Ah, vai tomar no... Ah, que ódio desses caras, mano Olha o cara campeonando lá de novo, mano Falando, esse jogo aqui é muito divertido jogar ele, velho Na moral Olha lá Como é que eu erro um headshot daquele Mirado na cabeça do cara, velho Eu pego um doble kill Quase que eu fecho um quad, mano Sinistro, velho Caralho Ia ser muito foda, velho Se eu fechasse um quad aqui, velho Tá bom, né, jogo Caralho Até parei de falar aqui, mano Porque cê tá louco Que tanto de kill aqui, mano Nossa Caralho Volta a pegar aquele cara ali Pra ser sensacional Que foi um monte de kill seguido aqui, velho Aí, nossa Ô, parceiro informal, caralho Nosso objetivo agora é ganhar essa porcaria dessa partida, mano Toma esse headshot sinistro aí, cara Que eu sei que o respaldo... Nossa Tomei na cabeça Eu esqueci de usar meus poderes aqui também, mano Pra ajudar nosso time Cê parece burro Ah, mano, esse jogo tá muito lagado, mano Que isso Cê tem que... Cê tem que mirar certinho, mano Eu gosto de atirar, mano E o tiro pegar... Mentira mesmo Mentiroso Porque... É que eu atiro aqui, mano Tá lagado 27 kills, mano Vamos lá, time Eu que tô... Não Eu que tô carregando o time nas costas Tá ligado, galera Ah, mano, galera Eu perdi meu quad É isso aí, ó Eu sou um... Merda mesmo Caralho Meu final kill can, mano Ah, mano Os caras ainda roubam a porcaria do meu final kill can, velho Que isso, time Que isso Assim não dá É verdade Por isso que eu não vou jogar mais esse jogo, não Caralho Que merda Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Ai, ai Esse mapa é muito gigante, velho Cê tem que correr ali meia hora Pra você atravessar o mapa, mano Nossa Cadê? Cadê? Holy shit Que tiro, mano Cê é louco Eu tenho medo, velho De correr no mapa E morrer Olha lá Nossa Nossa, velho Ué, mas os caras agora é igual, mano Tinha um clone do cara ali Que eu atirei E o cara era igualzinho O outro Mas ninguém, mano Cê some Os caras somem Olha lá Ah, o cara morreu Nossa Que trouxa, mano O cara se matou, velho Eu odeio essas janelas, velho Na moral Olha lá Por que eu odeio aquela janela Eu tinha facada A sniper tava bugada ainda E eu morri Que bosta Quer ver? Eu que tô carregando o time nas costas, galera Puta que pariu Ai, ai, ai Cadê? Hum Deu hitmark, velho Tão tudo tentando camperar ali Aqui no fundo Aqui do mapa, não Aqui no fundo do mapa, não No meio desse mato aqui, velho Olha isso, mano Caralho Caralho, velho Eu errei Ah, não, mano Eu não acredito nisso, velho Ah, não dá Não dá, velho Caralho Eu botei a cara Os caras já estavam atirando em mim ali Tá todo mundo camperando aqui Queria varar aquela parede ali sinistramente Mas se atirar em cara que tá morto Não compensa não, mano Nossa Que bugada de sniper, velho Que isso Nossa, time Olha o meu parceiro Tá camperando Não, debaixo da porta ali, galera É meu time O meu parceiro Tá camperando debaixo da porta ali Olha lá Pô, toda hora você acha um infeliz No meio do mato Nas janelinhas É a verdade Não minto Os caras matou Eu Nem sei da onde Caralho Ai meu Deus Que isso Ai, ai, ai Otário Agora vai ser Cachorro Você não escapa agora não Filha da puta Ah, mano Olha lá, mano Os caras tem um irmão dele, velho Você mata lá, velho Os caras devem estar jogando em casa Porque não pode, mano Tô com 20 kills já, mano O time nosso tá ganhando Só por causa de mim, galera É, carregar nas costas, velho Isso me irrita Toma Mano Esse controle Filha da puta Mano O cachorro Vem cá e matou eu Que filho da puta Que cachorro do caralho é esse, mano Ah, meu controle, galera Ah, vai tomar Corre, ô filho da puta Ah, galera Meu controle bugou, velho É Realmente Estamos na liderança Ah, não, velho Que vacilo desse controle, velho Ah, otário Não adianta moitar no meio do capim Não, mano Visão de sniper aqui, mano 360 graus, velho Tomou de novo O cara deve tá puto Você fala Só esse cara Só me mata, mano Os caras usam a mesma roupa Igualzinho, velho Vou usar esse aqui, mano Cai Ah Olha que merda Eu não usei o poder errado É doido Nem o Nem o O oráculo Lacha os caras, mano Cê é louco Tá todo mundo camperando Tá lagado ainda, velho Isso ajuda tudo ainda Ah, agora eu vi uns caras aqui no oráculo Até que enfim Aparecer alguém no oráculo aqui Pena que meu controle Ele não tá correndo, velho Ah lá Os caras camperando de novo Que isso Nossa Eu queria ter pegado aquele cara daquele jeito, velho Tinha sido muito foda O cara tirou do lado Eu girar e atirar, mano Matar um no scope Ia ser lindo, hein Mesmo assim, cara Cês vão perder, hein Carregando meu time nas costas, mano Ah, que lindo, né Cabeça verde De cabeça de capim É muito trouxa Esse controle Meu filho é da puta Não anda mais Parou tudo De correr Tá difícil Até de eu correr agora, velho Tenho que ficar camperando também Porque Cadê o cara que correu? Peguei a kill aqui Mas Eu tô demorando pra me morrer, velho Ah, última kills Os caras agora fazem uma kill, mano Eu vou ficar puto, velho Porque além de eu Mano, os caras não podem roubar minha kill não, velho Ah, que filho da puta Da hitmark no final Caralho Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Da gameplay aí Então, ó, galera Se vocês querem ver mais vídeos aí De combo de gosto Ou de qualquer outro code aí Vocês deixem no comentário, beleza? Que eu posso trazer mais vídeos Pra vocês aí no canal da Enzy Então, galera Espero que vocês gostem mesmo Então, deixa seu like aí Se inscreva no canal da Enzy Se você não for inscrito Passe aí no meu canal também Vou deixar o link aí na descrição Se inscrevam lá no meu canal também Arruma mil inscritos aí também E, galera Muito obrigado mesmo aí Por terem acompanhado até aqui Se você assistiu até aqui, né? Quem não assistiu também Foda-se Não assistiu porque não gostou Mas se vocês assistiram aqui Parabéns, mano Muito obrigado mesmo Por terem acompanhado até aqui no final Então Valeu, galera Falou E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Fui